Esquece, segue nós lá, deixa bastante like e comentário, vai lá no canal, hein, mano? Assiste lá, né, Gu? Assiste, deixa like e comentário. Aí, ó, tamo junto, fui! Aí, rapaziada, MC, ali, aí, rapaziada. Relo a pavó, Guilherme. Relo a gata, miséria. Vai, soca. Se ela derrubar a boa, ainda me levou com vontade. Aí, ó, vai ser o brabo dos pipa aí, rapaziada. Dá um salve, ó. Esquece, deixa eu acerte like lá. Esquece, pai, esquece. Já dá tranquilidade aqui, meio do pipa na voz, só relo o que voa. Esquece, papai, olha o jeito que o menino tá todo estiloso, céu azul, tô de blusa que tá gelado. Mas tá passando vários lotados aqui, mano. Os mecs já foram até atrás de um ali, ó. Tá correndo, tá vindo um listrado lotado. Ó, acho que pegaram pela linha, mano. Os caras mó azar. Mas e aí, rapaziada, deixa bastante like, comentário, compartilhe. E aí, o que vocês acharam do vídeo mudou, né? Mas tamo junto, é nóis. Pipa ali agora, os caras ali jogaram o réu ali, vai ficar tudo listrado. Aí, ó. Gustavo tá com o alto, pegou um murchinho. Foi tentar ir atrás desse. Se agora não arrumou nada, né, Gustavo? Só se roscando todinho. Aí, ó, mandou um preto aqui agora. Aí os caras pegou junto no réu. Vai tirar aí para o ímpio aí. Olha quem vai levar ele, ó. Aí os caras vai tirar agora. Matãozinho. Olha lá. Turu. Turu. Os caras vai tirar para o ímpio. Pode constar lá com os caras lá. Vai tirar para o ímpio aí do preto. Vamos lá virar os caras tirar para o ímpio. E aí? Vai tirar para o ímpio, mano? Calma aí. Vai tirar para o ímpio? Dois ou um, dois ou um. É, para o ímpio. Então vai. Dois não dá. Ímpio. Levou, hein, mano. Todo. O que é? Tá pego. Olha os caras lá embaixo. O outro tá de pipa, mano. Mandando um atrás do outro, mano. Olha o Gustavo. Tá com dois, ó. Tá mandando a parte de pipa. Olha onde eu deixei o pipa aqui, ó. Aparei. Aqui dentro, ó. Rabiola. Fit completo. Aí eu deixei uma enganchada aqui, ó. Deixei enganchada, porque não pode enfinar daqui de dentro, né? Deixei enganchada. Aí tá pendurado. Tá no alto. É verde. Não sei se vai dar para vocês verem. Tá no alto. Agora eu vou esperar mandar um. Tentar parar, galera. Olha como é que ela tá bombando, ó. Olha como é que tá bombando, ó. Tá com um monte. Não conhece você, não? Esquece. Ó. O carrinho de compra vai cheio hoje, tá, rapaziada? Aí, o do Nando aí, ó. Ó os bonitão que os caras tá pegando. Um atrás do outro, mano. Põe no chão e põe a bolsa em cima. Põe no chão e põe a bolsa em cima. Vai rasgar. Dois do Nando, dois do Nando, já? Dois do Nando, já? Põe no chão o... O raião aí, ó. Põe o raião no chão e põe a bolsa em cima. Vai rasgar. Aí, o Nando aí, o PP tá pego, menino. Esquece. Fora o do Eto. Tem o Coringa ainda, é o Coringão, ó. Aparei um ali também, ó. Tem um ali, ó. Deixa eu pegar aqui também, senão o vento vai levar. Peguei lotado, mano. Peguei no alto mesmo. É bonitão. Também tá pego. Vai pra dentro do carrinho de compra. Vamos comprar, bora gastar. Os caras pegando atrás do outro, filho. Você viu ali o... O outro lá na... Na rapiola, ó. Mais um esquece, né, filho? Mais um esquece. Tá pego. Aí, ó. Pra zoar, tá bom. Bora pro próximo? Vamos pro próximo. Ali, foi umas pro meu lado, aqui, ó. Mais os outros, cara. Olha. Um inca. Um inca. Ah, caramba. Aí, deu sorte. Quem não chora, já vinha. Não ganha. Deu sorte aí, ó. É nóis, cachorro. Tamo junto. Olha o Nave Vindo. Puta, o velho passou do lado. Vai, Juninho. Pra lateral. É. Um boicote. Vamos, Gustavo. Fazia dar mais um. Agora três, mano. Três pro sorteio. Vai, tira aí. Vai tirar o que, João? Quem for? Dois ou um. Dois ou um. Segura aí, Gustavo. Deixa eu, Gustavo, segura aqui. Segura aí. Segura. Dois ou um. Quem sai ganha? Ei, é Nero. Vai. Tem Nero. Vai. Dois ou um. Quem sai ganha? Dois ou um. Então vai, então. Vai. Não, é dois ou um. Nossa, dois ou um. Quem fica sozinho, leva. Tá. Vai. Vou jogar pro outro. Ele ganhou. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tá pegando, menino. Isso que é. É uma nave, né, mano? É pra pegando. Mano do outro lado. Pra pegar ali, ó. Ei! Do lado do coi, Gustavo! Tô vendo aí, galera. Tô bem na margem ainda. Mas tá correndo. Vai ver. Se liga. Do lado do coi. Marrou o tênis ainda. E aí? Ei! Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Oi, meu Deus. Vai embora, vai pegar mais E aí ele parou aí Oi Olha aqui Tá pego? Tá pego Olha aí galera Descendo Vem aqui Gustavo Rodando, rodando Quem vai pegar será? Passou aí Gustavo? Pegou Gustavo errou Esquece menino Tá um nojo Não tá como, cheia de pipa Menino, esquece Descubra Descubra Estou levando mais dois meninos, esquece! Agora o Cruz, mais um. O Gustavo vindo da Vila Guilherme, mas está no bom retiro, mano. Olha o que nós encontrou aqui, ó. No bom retiro, galera. Se liga, mano. Pipa andou pra caramba, mano. Nós com a toalhinha ali, olha lá. Tem que ter algum pipa, né? Olha onde está o pipa. Não vai tirar aí, daqui a pouco nós voltamos, mano. Ó. Bom retiro, hein, mano. Barata andou pra caramba, mano. Lá da Vila Guilherme. Cera baixando. Deu trabalho, mas conseguimos tirar. O Gustavo vai meter os durecão aí e vai deixar zero de novo. Tá pego, menino? Tá pego. Um bom retiro, mano. Mó pião, pipa deu, mano, ó. Tamo aí, galera. Tá pego mais um dia, partiu, chega. Tchau.